Oi, gente! Eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa. E aproveitando que nós estamos vivenciando esse mês de outubro, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus decks de tarô de Halloween. Eu selecionei aqui 10 baralhos de tarô que eu tenho na minha coleção, que tem uma temática assim mais Halloweenesca. Alguns têm uma estética mais sombria, já outros são mais divertidos e eu acho que vocês vão se apaixonar por vários deles. Alguns eu já mostrei aqui, inclusive. E eu também aproveitei esse mês de outubro pra comprar alguns decks nessa temática assim de Halloween pra mim. Então há vários tarôs aqui que eu vou descobrir junto com vocês, porque eles são novos, tá? Eles estão ainda na embalagem. Eu guardei na embalagem pra abrir com vocês nesse vídeo. E foi um super esforço, tá? Porque eu olhava assim pra eles e falava Nossa, eu tô com muita vontade de abrir esses decks, né? Quando a gente compra um tarô novo, dá vontade de abrir logo, de ver as cartas. Mas eu me segurei porque eu queria descobrir esses decks, abrir esses tarôs aqui com vocês. Então nós vamos desvendá-los juntos e eu vou aproveitar pra comentar as minhas primeiras impressões. E será que nós vamos nos decepcionar com algum deles? Vamos descobrir aqui. Eu tô esperando que eles sejam bonitos. Aproveita pra já ir deixando seu like no vídeo e ir se inscrevendo aqui no canal enquanto roda a vinheta. Bom, gente, antes de abrir os decks de tarô novos, eu sei que todo mundo tá curioso, assim como eu, eu vou aqui mostrar os que eu já tinha. Então aqui tem alguns decks de tarô que eu considero de Halloween. E eu vou começar, claro, com The Halloween Tarot. Esse tarô aqui, eu sou apaixonada por ele. Ele é um tarô cuja temática é o Halloween. Essa versão que eu tenho aqui é a na latinha, né? Então ela é a versão mini. Então ele é bem pequenininho, mas ele é muito lindo. E ele existe em tamanho maior também, tá? E, gente, eu sou apaixonada por esse tarô. Eu acho ele super legal, as cores super lindas. Então, olha só, os desenhos bem divertidos também. Eu adoro esse verso dele. Olha só, laranjinha. Então, assim, esse aqui eu sou suspeita pra falar, porque eu amo esse tarô. Eu adoro que ele realmente coloca os arcanos do tarô como personagens fantasiados pro Halloween. Então o louco é um palhaço, o mago é um mágico, aqui a sacerdotisa é uma vampira, a imperatriz é a mulher do Frankenstein, o imperador é o Frankenstein, né? Então, assim, são aqueles monstros tradicionais do Halloween, digamos assim. E eu gosto muito, acho muito divertido. E aqui no canal, inclusive, tem uma aula review em que eu analiso as cartas dele. Então eu falo mais profundamente sobre todos os arcanos maiores desse tarô. É uma aula review bem especial, muita gente adora. Eu, inclusive, adoro essa aula review também. Então, se você gostou desse deck, vale a pena você ir assistir lá depois, tá? Mas quis começar aqui, dando essa pincelada no Halloween Tarot. Como eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando mais detalhes sobre ele, não vou me delongar aqui muito com ele, tá? Mas tá aqui, claro, como o primeiro que eu trouxe nessa listinha de decks de Halloween. Outro que eu sou super, super, super fã, que eu amo, é o Zumbi Tarot. Que, como o nome já diz, é um tarô zumbi. E, gente, eu amo esse tarô. É um tarô bem antigo, faz tempo que eu tenho ele. Eu adoro essa estética vintage dele. Olha só a caixa dele como é. É como se fosse uma caixa de balas. Olha só, que legal. E ele traz o contexto de um apocalipse zumbi. Então, ele mostra as cartas como se os arcanos do tarô estivessem ambientados em um contexto de apocalipse zumbi. E olha só como ele tem uma estética mais vintage. Olha só, eu adoro esse deck. Eu acho ele um tarô muito bom pra estudo. Ele tem uma essência mais irônica, tá? Então, ele é mais sarcástico. E ele tem umas sacadas muito inteligentes. Por isso que eu acho ele muito legal pra estudo. Então, aqui, ó, no mago, tem o cientista que tá tentando buscar a cura pra esse apocalipse zumbi. É, nossa, é muito legal. Aqui, na Imperatriz, tem uma mãe com sua filha zumbi. Então, ela tá ali protegendo, trazendo aquele instinto protetor que a Imperatriz tem. Já que no Imperador tem um pai já todo armado ali com seu filhinho atrás, todo protegido, com várias tábuas na porta. Então, trazendo aquela fortaleza que o Imperador traz. Então, assim, ele é muito, muito, muito legal. E eu adoro essa estética dele. A única coisa que eu confesso que não gosto muito desse tarô é o verso. Eu não gosto muito do verso dele, porque tem o nome do tarô, zumbi tarô. Eu não sou muito fã de decks que trazem o nome do tarô, alguma coisa escrita no verso. Eu não gosto muito disso. Mas, é um deck maravilhoso. Eu acho que ele tá, inclusive, na minha lista de preferidos. O material também, assim, não é dos melhores, tá? É um deck que amassa com facilidade. Então, você tem que ter muito cuidado. Mas eu também considero um deck de colecionador mais do que um deck de você jogar profissionalmente. Então, tá tudo bem. E uma observação também é que os arcanos menores deles são muito bons também. Então, eu acho assim... Nossa, eu acho esse tarô maravilhoso. Eu gosto muito dele. E, claro, né? Por ele trazer essa temática de zumbis, ele tinha que estar aqui nessa lista de decks de Halloween. Ah, e também tem aula review aqui, analisando mais profundamente as cartas do zumbi tarô, tá? Então, tem aqui no canal também. Vou deixar o card aqui em cima pra você clicar. Agora, vou pegar aqui o tarô do Estranho Mudo de Jack, que eu amo. The Nightmare Before Christmas Tarot. Esse é um tarô do filme, né? Do Estranho Mudo de Jack. Gente, ele é muito lindo. Essa caixinha é linda, né? Olha só, olha isso. Olha dentro da caixa. Olha só isso aqui. Que coisa linda. Eu acho esse deck muito lindo. A estética dele é muito bonita. Qualidade boa também. Olha esse verso. Que coisa linda. Eu acho lindo. E as cartas, claro, trazem cenas, personagens do filme do Estranho Mudo de Jack. Então, assim, ambientado realmente na história do filme. Quem gosta de Tim Burton, quem gosta do Estranho Mudo de Jack, com certeza vai gostar bastante desse deck. Eu gosto dos arcanos maiores dele. Eu acho super legais. Confesso que nos arcanos menores, eu acho que poderia ser melhor. Então, os arcanos menores dele são muito simples. Eu até comentei sobre isso lá na minha aula review sobre esse deck. Então, tem também um vídeo falando mais profundamente sobre esse tarô aqui. Eu analisando todas as cartas. E uma coisa que eu comento é que, justamente, os arcanos maiores são lindos, mas os arcanos menores deixam um pouco a desejar, tá? Mas não deixa de ser um tarô super legal. E claro que é um deck de Halloween também, porque a história do Estranho Mudo de Jack fala também sobre o Halloween. Jack tem ali aquela ligação com o Halloween. Ele quer pegar o Natal também, né? Então, tem toda essa temática Halloweenesca dentro. Então, claro que ele tinha que estar aqui. Então, um deck muito lindo. Tenho minhas ressalvas com os arcanos menores, mas não deixa de ser um deck maravilhoso. E que, gente, às vezes eu abro e fico só paquerando esse deck, porque, realmente, ele é muito lindo. Vou mostrar aqui também o tarô dos vilões da Disney. Também é bem bonito, tá? Essa caixinha maravilhosa. O Disney Villains Tarot Deck. Bem lindo. E, gente, olha só. Olha que coisa linda aqui dentro. Eu acho esse verso maravilhoso. Vou tirar aqui pra mostrar com mais detalhes. E eu acho esse roxo muito lindo. Esse verso é maravilhoso. Esse é um tarô em que as cartas do tarô são representadas por vilões da Disney. Então, aqui no Louco, a gente tem o Kronke. Aqui na Sacerdotisa, a gente tem Malévola, né? Então, tem vários vilões da Disney. Aqui, ó, Sherry Kahn, o Imperador. Então, assim, é bem legal. Uma coisa que eu comentei na aula review desse deck, que também já tem aqui a análise desse tarô aqui no canal, tem cartas que eu amo. E tem cartas que eu detesto, tá? Nos arcanos maiores mesmo. Então, tem umas que eu acho geniais. E tem umas que eu acho que poderiam ser melhores. E lá na aula review desse deck, eu comentei exatamente como é que eu teria feito essas cartas. Então, assim, ficou bem legal essa aula review. É uma aula review mais longa. Se você gosta de Disney, se você gostou da estética desse tarô aqui, vale a pena você assistir. Vou deixar aqui em cima aqui pra você conferir. Tá certo? É só você clicar aqui que você pode conferir a aula review desse deck de tarô. Mas, não deixa de ser um tarô muito bonito. Muita gente gosta de ter, justamente por ser muito bonito, ser um deck legal de você ter na sua coleção. Acho também que os arcanos menores dele deixam a desejar. As cartas da corte são até legais, né? As rainhas, os reis, os páginas, os cavaleiros. Mas, as cartas de números, eu acho que elas são muito simples. Então, assim, realmente, algo bem simples mesmo. Então, aqui, os dois de paus, duas varinhas, sabe? Então, assim, algo bem simples mesmo. Acho que poderia ter sido mais elaborado, poderia ter sido mais bem pensado. Mas, claro, não deixa de ser um deck muito legal. Então, é um deck que eu gosto. Não é um deck que eu amo. Esses outros que eu mostrei até então, eu gosto mais. Acho que se eu fosse colocar aqui na ordem, aqui, esses que eu já tinha, o primeiro lugar seria o Halloween Tarot, que é o que eu gosto mais desses aqui. Depois o Zumbi Tarot. Depois o extremo de Jack. E depois esse aqui. Depois o dos vilões da Disney, né? Mas, não deixa de ser um deck muito legal, né? Um deck bonito, com a qualidade boa, caixinha linda. Então, assim, é divertido de ter na coleção. Pra quem gosta aí de ter vários decks de Tarot, é bacana aí de se ter esse deck sim, tá? Agora, vamos para os novos, que eu tô aqui muito animada pra abrir esses decks de Tarot aqui. E, gente, eu tô com grandes expectativas com dois deles. Os que eu mais tô ansiosa pra abrir são esse aqui, que é o Universal Monsters Tarot. Tô louca pra abrir esse. E esse aqui, que é o de Macabre Tarot, que tem esse formato de caixãozinho. Achei muito legal isso aqui. E, claro, vou deixar por último esses dois aqui, tá? Vamos lá. Já que eu tava falando da Disney, vamos continuar aqui na temática Disney e vamos ver o Tarot do Abracadabra. Sabe o filme Abracadabra? Das três bruxas Ocus Pocos? Pronto. O nome original é Ocus Pocos. E esse aqui é o Ocus Pocos Tarot. É o Tarot daquele filme, né? Das três bruxas que passavam muito na sessão da tarde. E vamos ver esse Tarot aqui. Vou até usar o meu atame, bem bruxona, pra me ajudar a abrir, tá? Vamos lá. Primeiras impressões da caixa. Caixa bonita. Gente, sempre que tem essas letras com esse brilho dourado, tipo, tem aqui também na lateral, eu já gosto. Eu gosto de brilho. Eu gosto dessas coisas. Já mostra que é uma caixa bem elaborada, bem bonita. Gosto das cores. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó. Bonitinho o livrinho, hein? Já dá pra ver que o livro tem uma qualidade boa. Já gostei das ilustrações da carta, só de ver aqui. Vamos lá. Gostei do verso, com esse brilhinho. Olha só. A caixa aqui. Inclusive, comentem se vocês querem aula review desse deck, tá? Esses decks novos. Bom, analisando logo de primeira aqui, a carta, ela tem uma moldura. Eu normalmente não sou muito fã de molduras, assim, nas cartas, mas essa tá bonita, por ter esse verde. Acho que, que traz uma estética bacana. São realmente os personagens do filme, nas cartas. Ó, o Hierofante com o livro mágico das bruxas. Adorei, adorei, adorei. Isso aqui. Olha só. O númerozinho aqui, nos enamorados. Muito legal. Na carta do carro, ela voando na vassoura. Muito legal. Muito legal. É, tem umas cartas bem bacanas. Que legal, que legal. Gostei. Carta da justiça aqui. As bruxas indo pra forca, ali no começo do filme. O pendurado, o pessoal preso também. Achei legal. Olha a carta da morte, né, da transformação. Vem com o nome de transformação, com o gatinho, né, o menino lá, que vira um gatinho. Gostei, gente. Achei legal. Achei divertido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos arcanos menores, pra ver como é que eles são. Acredito que sejam simples também. É, são bem simplesinhos. Tem uma dinâmica parecida com o do extremo do de Jack, que chama o naipe de copas de poções, né, então aqui, ó, o quatro de copas é quatro de poções. Four of potions. É, isso é comum de acontecer às vezes, em decks assim, mais bruxinhos. Achei legal. Candles também. Então, os arcanos menores, eles seguem muito a linha do que a gente tem no do extremo do de Jack. Pumpkins, aqui no naipe de ouros. As cartas de números, mais simples, as cartas da corte, mais elaboradas. Então, assim, é, é feito os decks, nessa linha mesmo, da Disney. Mas, achei bem bonito. Visualmente, ele é bem bonito. Acho que vou analisar, vou até reassistir o filme, pra analisar esse deck mais profundamente. Mas, gostei, gostei, visualmente, esteticamente, gostei. Achei legal. A qualidade da carta, não sei, acredito que, é parecida com esses aqui, me parece ser um pouquinho mais fina, mas é parecida com esse daqui. Legal, olha só que bonitinho aqui, no fundo da caixa. Achei bacana, gostei, gostei. Foi uma boa aquisição. Não me arrependi da minha compra, gostei. De 1 a 5, qual é a nota? De 1 a 5? Ai, ai, eu sou exigente, não é 3? 3 a 5. Tá no 3, é, não é um, é, tá no 3. 2, 2 pra 3, 2,5 pra 3. É, 2,5 a metade? É, não chega a ser um 5, não chega a ser um 5. Um 5 é o Halloween Tarot, o Zumbi Tarot é um 4,5. E o resto? Não, aqui também vai ficar na faixa de uns 3, aqui vai ficar 2. Eu, eu achei esse melhor do que o dos vilões de Disney. Assim, só de relance já achei melhor, mas achei o, do estranho, o mundo de Jack, ainda melhor do que ele. Mas, aí também conta a parte subjetiva, né, eu adoro o estranho de Jack, então, acho que vai muito de, eu gosto mais do estranho de Jack, do que de abracadabra, então. Mas vamos lá, eu vou agora abrir, esse aqui, eu tô com grandes expectativas com ele, é o Jack O'Lantern Tarot. Pra mim, ele é bem Halloweenzinho mesmo, né, então ele vem trazendo aqui, o Jack O'Lantern, ele é pra ser spooky, né, então ele tem essa proposta, de ser um tarot, é, assustadorzinho, vamos ver se ele é. Então, eu tô esperando algo, meio que na linha do Halloween Tarot. Então, vamos lá. Nossa. É engraçado que, quando você tira o plástico, você vê a cor melhor, e ele já tá mais bonito, né, só de ver, assim. Olha só. Gostei, é uma caixinha simples, caixinha de papelãozinho simples, mas vamos lá, tem muitos dos meus decks favoritos, vem em caixinhas assim, simples, tá, não julgue o deck pela caixa. que eles surpreendem, não sei se é o caso desse, mas vamos ver. Vamos lá, vem um plástico aqui também. Livretinho, aquele livretinho simples, que alguns decks de tarot vem, assim, tem em diferentes línguas, mas só um resuminho mesmo, de cada carta, que propaganda de outro deck. olha só, não tava esperando esse, esse, esse verso, um verso bem colorido, eu não tava esperando esse verso, olha só. Gostei, achei diferente. Gente, eu gosto muito desse estilo de desenho, que parece desenho mais antigo, sabe, que parece que tá em um livro de contos antigos, tem essa estética mais antiga, mas já tem umas cartas aqui, que eu não gostei não, peraí, vamos lá, vamos ver. Aqui é só a caixinha, olha só, gostei desse louco, ele tem um estilo bem diferentão, né, olha só, vou mostrar aqui, pra vocês verem, dá pra ver que ele é um deck cheio de símbolos, né, ele tem, assim, já uma, uma simbologia maior, olha só, essa carta dos enamorados, achei bem bonita, mas ele é cheio de simbologias, ele é a carta do carro, mas assim, olha essa carta da força, gente, achei bem bonita, essa aqui, do Eremita, achei lindíssima, olha só, esse aqui, vale a pena fazer a review, hein, que esse aqui, tem muitos símbolos, olha essa carta da roda da fortuna, ó, ó, cheia de símbolos, cheia de coisas, achei legal, achei, assim, nossa, eu sei nem o que pensar desse deck, tem algumas cartas bem bonitas, mas ao mesmo tempo, tem alguns rostos, rostos de algumas, de alguns personagens aqui, que eu não sei se eu gosto, sabe, vou mostrar aqui para vocês, olha só, olha só essa carta do diabo, gente, ele é um deck meio estranho, sendo bem sincera com vocês, é um deck meio estranho, mas eu gostei, não sei, não sei explicar, ele é estranho, mas eu gostei dele, eu gostei, gostei bastante, nossa, gostei, gostei, gostei das cores, mesmo tendo umas cartinhas feinhas, talvez porque ele me lembrou um pouco, talvez o meu primeiro baralho, nossa, mas olha só, mas tem uns que são muito estranhos, olha só esse rei de copas, estranhíssimo, assim, o rosto dele é meio estranho, mas gostei, achei diferente do que eu estava esperando, tá, eu gostei, mas achei estranho, ah, gente, só lembrando que Jack O'Lantern, é justamente o nome, dessa abóborazinha, que é usada no Halloween, né, uma lenda do Halloween, tem a história do Jack O'Lantern, tá, então é realmente um deck de Halloween, e a abóbora, ela está presente em várias, várias cartas, olha só, sempre tem uma abóborazinha aqui pertinho, embaixo da carta, sempre tem algumas abóboras aqui, posicionadas nas cartas, achei interessante, é um deck que, de primeira vista, ele tem um ar um pouquinho estranho, mas ele me dá vontade de estudar, e de ficar mergulhando nesses símbolos, e sabe assim, tendo aquelas explosões mentais, assim, olhando assim, tipo, ah, isso aqui está aqui por conta disso, eu gosto, eu me sinto muito intrigada, por decks de tarot assim, então, eu gosto, tá, então assim, gostei desse aqui, gostei, acho que eu daria um 3 e, 3, 3 e meio para ele, talvez, 3, 3, então igual ao, o Oxlop, mesma nota, é, mesma nota, esse aqui, ganha na qualidade, não, não é na qualidade, porque a qualidade da carta é boa, não, esse daqui, acho que eu daria 3, e aí o Oxlop vai para 2 e meio, talvez o Oxlop seja mais bonito, mas esse aqui, eu acho mais interessante, acho mais divertido de estudar, sabe, e me intriga mais, então eu gosto dele, vamos agora para esse aqui, querendo muito abrir também, é o Horror, ai, como é difícil falar horror em inglês, vai, como é? Horror, Horror, Tarot, gente, eu sei falar em inglês, tá, porque essa palavra é difícil, vamos lá, esse aqui, ele tem o objetivo de ser um tarot do horror, né, então o nome já diz, então ele é para ter cartas, meio que assim, parecendo filme de terror, né, então assim, elementos de horror, nesse tarot aqui, é um Dark Tarot, aqui no próprio deck tem dizendo, né, this Dark Tarot, então assim, um tarot sombrio, né, ó, vamos lá, vamos ver, gosto da caixa, mais uma vez aqui temos a letra, com esse brilho, só que vermelho, gosto muito, olha só, que bonito, um Hot Stamping, pretona, gosto, vamos lá, lindo, nossa, lindo, 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 olha só, gente, achei um poder, o que vocês acharam? Achei lindo, hein, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, bonito também o livro, com essa presença do vermelho, ai, já adorei esse, lindo, 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 ai, amei, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha, ele também tem moldura, mas eu gostei, gostei mesmo assim, olha o verso vermelhão, tem um Hot Stamping, gente, aqui ó, em cada, cada palavrinha da carta, tem aqui, brilhosinho, muito bonitinho, olha só, o louco, a moça aqui, andando sozinha na noite, numa floresta aqui, podendo acontecer qualquer coisa, louquíssima, vamos lá, aqui o mago, o mago no laboratório, comum de se ver, né, nesses decks mais, é, Halloween-iscos, esse mago, meio que um, fazendo experimento, sendo teaser, nossa, esse aqui, maravilhoso de estudar, olha só, parece que a Imperatriz, tem meio que um alien aqui, preciso ver direitinho, mas parece um alien, ela tá sendo sugada, de alguma forma, gostei disso, a Imperatriz, que tem que colocar limites, para não ser sugada, pelos outros, gostei, já me mostra, que esse deck, tem sacadas inteligentes, já gostei, já ganhou muitos pontos, comigo aqui, esse deck, o Imperador aqui, gostei, gente, esse aqui, tem que ter, aula review, porque ele, nossa, eu tô morrendo de vontade, de estudar, mais profundamente, esse deck aqui, o Diabo, como uma aranhona aqui, acho que é uma viúva negra, gostei, gostei, olha só, a carta da estrela, a comunicação com outro mundo, gostei, isso aqui é a Tabuíja, gostei, gostei, gente, achei muito legal, achei muito bacana mesmo, deixa eu ver aqui, os Arcanos Menores, são simples, tá, mas são bonitos, são simples, mas tem algumas sacadinhas legais também, já gosto, gostei, gostei bastante, gente, esse aqui, eu tô com muita vontade, de estudar mais, e olha só, aqui no 5 de Copas, tem um Nosferatuzão aqui, gostei, 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 gostei demais, achei que as cartas vieram meio tronchinhas, tá, então meio amassadinhas, mas isso aqui, depois com o tempo dá pra tirar, foi uma amassadinha que veio na própria caixa, dentro também, e gente, olha só que bonita essa textura aqui dentro da caixa, gostei, hein, esse aqui pra mim ganhou nota 4, eu gostei bastante, me digam o que vocês acharam também, gente, eu adorei, e tô louca pra fazer aula review dele, comenta aí se vocês querem aula review desse deck, e eu espero que vocês queiram, porque eu quero fazer, e colocar aqui, lindo, 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 adorei, nossa, esse daqui superou minhas expectativas, esse aqui, o Horror Tarot, superou minhas expectativas, hein, esse aqui superou minhas expectativas, e muito, gostei bastante, vou abrir agora um, que eu confesso, que é o que eu menos tinha expectativas aqui, que é o Ghost Tarot, por que que eu tinha poucas expectativas dele? Porque eu não acho a caixa muito bonita, mas eu tava intrigada, porque eu gosto dessa coisa de fantasmas e tal, então, a proposta dele é ser um tarot com fantasmas, então vamos lá, uma caixinha simples, de papelão, aquele libretinho, que é comum de se vir também, com um resuminho das cartas, ó, já gostei do verso, hein, verso bonito, gostei, achei uma coisa meio anos 80, não sei, tem uma estética meio anos 80, ele, talvez, achei assim, uma coisa, gostei, ele tem essa moldura, não gosto, sendo bem sincera com vocês, não gosto muito dessa moldura aqui, essas tarjas, assim, não gostei, não achei tão bonito, me parece um deck antigo, então parece ser, deixa eu ver se ele tem o ano que ele foi feito, mas parece ser um deck feito há mais tempo, sabe, parece ser um deck antigo, ele tem uma estética de deck mais anos 80, anos 90, sabe, não sei se é o caso, aqui na caixinha não tem, talvez tenha um livreto, deixa eu ver no livreto, é, não tem aqui, vou pesquisar isso depois, e gente, não é bem, assim, um estilo de deck que eu gosto, um estilo de ilustração que eu gosto de mostrar aqui para vocês, essa aqui é a carta do louco, então você vê que realmente são os fantasmas das cartas, aqui aparecendo, nos ambientes, olha só a sacerdotisa, é o fantasma de uma freira, gostei disso aqui, gostei gente, achei legal, olha a imperatriz, o fantasma de uma imperatriz no trono, eu achei legal, uma coisa que eu achei legal, é que os fantasmas, a aura dessas almas aqui, tem uma cor que se relaciona com a energia das cartas, aqui na carta do louco, é uma alma que vibra uma cor amarela, né, aqui no mago, já é mais avermelhado, alaranjado, aqui a sacerdotisa, é azulada, aqui a imperatriz, é rosa, né, então vibra muito a energia das cartas, olha só a carta do hierofante aqui, com um papa, né, andando na igreja, ó, deve ter muito espírito assim, em igreja mesmo, olha só os enamorados aqui, com o casal, você vê que esse deck não tem o nome das cartas, tá, então pra quem tá iniciando, não costuma ser uma boa opção, porque ter o nome das cartas é bacana, pra quem tá começando a jogar tarô, mas olha só que legal, olha só, achei interessante aqui, a carta da força, que é o espírito de um leão, né, são as pessoas mesmas, o espírito aqui é de um leão, ao lado dessa moça, mas assim, realmente, o estilo de ilustração, gente, eu não gosto muito mesmo não, tá, não faz muito o meu estilo, essa carta da morte, contudo, achei bem bonita, bonitona ela, mas, é, mas eu também não, não esperava tanto assim, não, sabe, nossa, olha essa carta do sol aqui, gente, o espírito de um menininho aqui, com outra pessoa, e é isso, o que é que vocês acharam, deixa eu ver os arcanos menores, os arcanos menores, eles até tem, assim, ilustrações também, mas, é isso, não me agrada muito a estética, desse tarô, tá, não me agrada muito, mas achei algumas ideias legais, achei interessante, com certeza eu vou estudá-lo, todos esses, assim, todos os decks que eu tenho, eu sempre estudo, então, eu sempre pego o deck, faço minhas anotações, eu tenho um caderno de anotações dos meus decks, vou passando por cada carta, e vou escrevendo porque é que, eu acho que aquele autor, aquele ilustrador, fez aquela carta daquele jeito, né, então, é um exercício que eu gosto de fazer, então, eu vou fazer isso com esse com certeza também, mas, confesso pra vocês que, assim, não é muito meu estilo não, tá, de ilustração não, não achei tão bonito, então, aqui, ó, o Ghost Tarot, não sei que nota dá, porque eu não gosto muito da estética dele, vou dar uma nota 1, 1 é muito pouco, né, não é que eu não gostei dele, é só que ele não me agrada, lá, nota 1,5, não, 1, 1, eu não, é, 1, mas só porque eu não gosto da estética, tá, não é que eu tô dizendo que é um tarot ruim, só pra deixar claro, agora, vamos para o Universal Monsters, e esse eu estou com grandes expectativas, gente, esse daqui é um deck de tarot, que o objetivo dele é trazer monstros, e gente, esse deck aqui, inclusive, é da Universal Studios, tá, que faz os filmes e tudo mais, e a proposta dele é trazer as cartas do tarot representadas por monstros do cinema, né, esses monstros universais também, então, aqui a gente tem o Drácula, Frankenstein, né, então assim, já vimos um pouco disso também no Horror Tarot, e tem também isso no Halloween Tarot, mas eu quero ver isso aqui também, vamos lá, olha que caixa bonita, a caixa é bem bonita, isso aqui, gente, é em alto relevo, tá, essas imagens aqui, elas são meio que em alto relevo, bem legal, olha só, pra vocês verem, achei bem bonita a caixa, hein, um verde bonito, vamos lá, bonito, 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 oh, amei, olha só, peraí, deixa eu ver aqui, gente, eu tô apaixonada por isso aqui, olha esse verso, achei legal, eu achei legal, achei as cores bem, tchan, peraí, deixa eu só ver um pouquinho aqui rapidinho, o livrinho, aqui tem o livrinho dele, olha só, tem a imagem das cartas, né, e um pouquinho de cada carta, legal, impressão boa, bonitinho, qualidade boa, hein, aqui, a caixinha dentro, e vamos ver essas cartas, gente, já gostei desse verso, já gostei desse verso, e a qualidade das cartas é boa, hein, é, é boa, boa, é boa, mas assim, a impressão é boa, ó, também com borda, nossa, dessa vez eu só peguei deck que veio com borda aqui, com essa moldura assim, ó, vamos ver aqui, aqui a gente tem a carta do louco, parece ser um Frankenstein, né, olhando assim pro alto, talvez quando ele despertou a primeira vez, porque o louco fala desse despertar, a gente já consegue ver que esse aqui não é um deck que só leva em conta o que o monstro representa, mas sim a cena, né, então o que é que tá acontecendo, então aqui o despertar do Frankenstein, é, essa aqui da carta do mago, assim de cara, eu não consigo saber exatamente qual é esse personagem, deixa eu ver aqui no livrinho, qual é esse personagem da carta do mago, porque eu não sei qual é não, ah, é o doutor Frankenstein, ah, tá certo, então tá, então faz sentido, que é o doutor Frankenstein, então aquele que fez o Frankenstein, então ele tá vendo aqui aquilo que ele fez, faz sentido, por quê? Porque o mago é aquele que faz acontecer, ele vai juntando todas as partes, tudo aquilo que ele tem pra fazer algo acontecer, já gostei, tá, então assim, esse deck, você vê que ele não só coloca o personagem e pronto, ele já considera a história daquilo ali, ele vai assim mais profundamente, nas cenas, né, gostei do imperador aqui com esse, esse conde Drácula, é bem assim, imperador mesmo, frio, calculista, hum, gostei, nossa, gostei, olha só, a carta do carro, tá como um lobisomem, acho que talvez, por conta de você não domar muito a fera, ah, não sei, acho que o lobisomem talvez pudesse estar na carta da força, né, acho que combinaria com a carta da força, né, de você tentar domar, mas como o carro fala sobre você ir, e ir com tudo, também faz sentido, né, então, é legal, é legal, gostei, gostei, estou animada, para estudar mais, olha só, esse aqui é aquele monstro do pântano, é monstro do pântano que fala? Não é o monstro do pântano? Tinha até Scooby-Doo isso aqui também, deixa eu ver o nome dele, peraí, não sei se eu estou certa em dizer que é o monstro do pântano, Black Lagoon, monstro da Lagoa Negra, quase que eu acertava, olha aí, então é isso, ah, gostei, gostei, gente, estou bem curiosa para estudar mais, olha só, aqui na Lua também tem um lobisomem, então da Lua despertar aquele lado seu, né, incontrolável, a Lua pede para que você domine melhor suas emoções, faz sentido, aqui no Halloween Tarot, o lobisomem também aparece na carta da Lua, então acho que teve uma inspiração aí também, olha só que legal, aqui os arcanos menores, a gente vê que são simples, né, então são cartas simples, mas é um deck muito bonito, muito bonito mesmo, estou bem empolgada para estudar mais esse deck, achei legal, achei divertido, gostei, esse aqui vai para, ai, será que ele, eu gostei tanto quanto esse aqui? Ah, esse foi nota 4, né, então esse aqui, ai, acho que ele vai para nota 4 também, 3.5, vai, 3.5, não sei, pode mudar, tá, gente, sou geminiana, então essas notas, elas podem mudar com o tempo, mas gostei muito, não me decepcionou, não me decepcionou, eu acho que o Monster Starot aqui, o Universal Monster Starot, é lindo, gostei muito, gostei, 3.5 não, vou dar um 3.8, 3.75, que é o meu, tá, 3.75, e agora vamos para o caixãozinho, pro The Maccabre Tarot, gente, o máximo essa caixa, né, bom, como o nome já diz, a proposta dele é ser um tarot macabro, então vamos lá, vamos ver, o que é que tem aqui, mas a caixa dele é um espetáculo, gente, olha isso, olha que lindo, letras brilhosas, amo, vamos abrir, taram, muito legal, gente, o que é isso aqui, ele tem algum som, ele tem som, que massa, eu não sabia, que massa, peraí, de novo, nota 5, nota 5, para esse som, gente, que legal de novo, ó, vou fazer aqui para vocês, verem assim, parabéns, muito bom, muito bom, que bonitinho, que legal o livrinho, olha, qualidade super aqui, nossa, super qualidade, papel coché aqui dentro, bonito, bonito, nossa, qualidade incrível, gente, realmente, deixamos o melhor, não, gente, mais uma nota 5, aqui nesse deck, minha gente, não, sério, 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 por favor, alguém deu um prêmio, para essa pessoa, que fez esse deck aqui, cadê o nome dela, Sam Rook, muito lindo, gente, olha só, essa lateral, dourada, olha esse verso, lindo, achei lindo, e as cartas, olha só que legal, e as cartas, elas são bem minimalistas, olha que diferentão, olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui, cartas do, elas são bem diferentonas, olha só, gente, isso aqui é para você olhar, dá uma viajada assim, carta do louco, ela está abrindo a boca, e tem outra pessoa dela, eu vejo aqui, muito como, cuidado, que o louco precisa ter, com as coisas que ele fala, para não falar coisas demais, olha essa carta, do mago, o coelho, com os elementos, ao seu redor, uau, que linda, olha só, carta da sacerdotisa, com o nome, da divina, da divina, que lindo, e uma carta preta, né gente, porque a sacerdotisa é isso, as coisas que estão ali, dentro de si, aquelas coisas que você mantém, muitas vezes ali também, na escuridão, de si mesmo, muito bom, de você abrir os olhos, para aquelas partes mais, aquelas camadas mais profundas, lindo, 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 nossa, parabéns, parabéns para quem fez esse deck, lindo, ele tem os nomes, bem diferentes, ó, The Aetheral, para a Imperatriz, The Rigid, acho que talvez o Rígido, né, The Rigid, deve ser, o Imperador, The Guide, para o Guia, para o Hierofante, nossa gente, muito legal, muito diferentão, são assim, ilustrações que saem, completamente, do, do tradicional, do óbvio, olha a carta do carro, achei interessante, isso aqui, você vê só a mão, e os olhos da pessoa, então, ela está no lugar escuro, mas os olhos da pessoa, estão acesos, então, ela pode até estar no lugar escuro, mas ela já está vendo a luz, e por isso, ela já está caminhando, nossa, gostei, gostei, achei legal, e olha só como parece também, gente, um farol de um carro, no escuro, vindo, né, então a pessoa está vindo como um carro, muito legal, muito legal, muito legal, muito bacana, amei esse deck, amei, amei, que legal que eu deixei por último, porque, gente, olha essa cara do sol, vamos lembrar, que é realmente um tarô macabro, essa cara do sol, está meio assim mesmo, olha só a carta do julgamento, muito legal, gente, esse aqui, gostei, para mim esse daqui foi um nota 5, lindo, gostei, estou louca para fazer a análise dele também, colocar aqui dentro, guardar aqui com muito carinho, esse aqui, ó, ele já sabe que eu vou fechar, gente, aqui ó, The Macabre Tarot, lindo, 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 amei, o que é que vocês acharam, me contem aqui nos comentários, e bom, gente, esses aqui foram os meus decks de Halloween, são aqueles que eu tenho aqui na minha coleção, comenta aqui o que você achou deles, e quais foram os seus favoritos, e se você gostou desse vídeo, não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos, se você conhece alguém que adora tarô, adora Halloween, manda esse vídeo para essa pessoa também, tá, um beijo, muita paz, e muita luz para vocês, e até a próxima.